E aí pessoal, hoje eu vim falar pra vocês de jogos online, é gente, eu jogo também. Muita gente sabe, mas também tem muita gente que não sabe. E eu vim falar pra vocês de um RPG de celular, online de celular, que é Age of Darkness. Aqui o aplicativozinho dele. Eu vou entrar no jogo. Eu vou mostrar... Eu vou mostrar pra vocês. É como que é a funcionalidade do jogo. Pronto, focando? Uhum. Então gente, essa é a tela inicial do jogo. Eu jogo com uma magra. Ah, que bonitinha. É, o... O servidor que eu jogo. É o Capricórnio... Três, não amor? Dois? Um, era dois. Ah, tá. Aí eu vou... É um que foi unido. Então eu vou entrar. Tem essa tela que eu apareço, mas pode ser fechado. E em tese, é isso. O controle é aqui. Controle de movimento. Tem os NPCs, igual de um jogo de computador mesmo. Portal. A única diferença é que você nunca vai trombar com nenhum outro player nos mapas, igual acontece no jogo de computador. A não ser que você chame ele pra sua parte. Pro seu grupo, no caso. Você só consegue ver eles na cidade. Isso, só consegue ver eles na cidade. Mas, tipo, se você estiver em algum lugar, ninguém vai te atacar. Porque... Tipo aquele nobelheiro, tá famoso agora. Quem? Não sei, tem que ir das noites focou. Calma, ele volta. Aí, pronto. Se você estiver fazendo uma missão, uma quest, né? No caso, em algum mapa, ninguém vai te atacar. Porque a pessoa só consegue entrar se você convidar. Vou entrar aqui numa instância. Pra vocês verem o sistema de ataque. Vou entrar aqui no level 1, no Hell. O Hell já é a última dificuldade até então do jogo. Aqui fica o ataque básico. Aqui são as minhas skills. E os monstros aqui, o movimento. Ela travou. Uhum. Ixi. O dinheiro e os equipamentos que você droga, eles vão automáticos. Não precisa pegar. Não precisa catar. Igual um RPG de... De PC. Tenta chamar alguém. Ah, vou chamar alguém pra fazer a parte comigo. Aqui em cima. Ó, chama esse bilhinho aqui. Ele tá em outra instância. Vou chamar o Deus da Fé. Ixi. Mandou, enviou. Vai, mano. Ah, o caminho do livro. Não. Ó, o Deus da Fé aceitou meu convite e veio me ajudar. Vou passar pro outro mapa. Esse computador que eu tô fazendo não parou. Ó, ele veio me ajudar. Deus da Fé, level 130? O que é? 131. Eu só levo 111. Então, gente, de mapa é isso. Tem no hotel 90. As dificuldades são... Normal. Nightmare. E Hell. Que é o mais difícil. É Nightmare. É Nightmare. Nightmare. Ah, eu não falo inglês. Tá. Aqui em cima tem os eventos, tem os prêmios também, o ranking, uma roleta, que te dá prêmios todos os dias, que só vem prêmio porcaria, só vem... Você pode rodar uma vez. É. Pera, atualiza ela antes ali, a 10 mil ali, você atualiza ela. Eu não vou gastar meus gold com isso. Mas aí pode vir pet. Nunca vem nada que presta. Ó lá, um cara ganhou pet, não tem pra ter. Não, eu não vou atualizar, eu não vou gastar meus gold com isso. Gente, se alguém do jogo estiver vendo o vídeo, por favor, começa. Se colocar coisas que prestam, porque tem um monte de coisa que prestam e a gente só ganha coisa que, tipo, te interessa. Não faz nada. Ó. Tudo que tem na roleta é interessante pra mim. Menos a pedra vermelha. Ah, só porque eu falei, não vem a pedra vermelha. Mas geralmente vem a pedra vermelha que não serve de nada. Então, aqui é a roleta. Aqui, quando você clica no personagem, aparece tanto o personagem como a sua bag. Ó, que bonitinho. Agora abrimos os bolos. Isso aqui, roxinho, é uma poção de LP que te ajuda a upar. Dá 4 vezes experiência e 2 vezes drop. Exatamente. A produção é expert nesse jogo. Isso, são mais fortes que ela. Mas eu só... Não conta o meu segredo. Aqui são os equipamentos. Ó. Meu pet. Que é um frango. Uma pomba. Frango, pomba, tudo a mesma coisa. Ó, mais uma poção de LP. Tem o boot. Que você pode deixar o jogo atacando sozinho a noite toda. Ou o dia todo pra você upar. Tem o auto-ataque também. Não mostrei, né, amor? O auto-ataque. É. Pode ser. Eu tu vou... Eu vou voltar lá. Então mostra. O auto-ataque aproveita e mostra o boot. Isso é o Billy. Cadê o Billy? Billy. Tem que aparecer também. Não, moça, eu não. Isso é o Billy. Isso é o Billy. Para, chega. Tô focar ligando ainda. Calma aí. Pronto. Ó, não fica baixando no zoom. Porque tem que focar, tem que deixar quieto. Quanto mais parto, mais... Bom, gente. Aqui em cima é o boot. Que é o que eu falei. Que você pode deixar atacando sozinho. Que ele vai durar por horas. Pera. Ó, aqui eu tenho... 68 horas, 19 minutos e 3 segundos de boot. Aqui é o auto-ataque. Qual a diferença entre o boot e o auto-ataque? O boot, ele vai passar de mapa sozinho para vocês. Morri. Ah, bom que eu vou mostrar já o que ele faz também. Além dele passar de mapa sozinho, se você morrer... Ele revive sozinho. Ele ressuscita sozinho. O auto-ataque, não. O auto-ataque, você deixa no auto-ataque. Se ele morrer, você se fudeu. Ele não continua as telas. Exatamente. Acabou a fase, ele fica lá parado, moscando. Isso. Acabou a fase, ele fica lá parado, moscando. E o boot, não. Ó, o boot, ele vai embora sozinho. Morreu, voltou. Qual cara? Acabou a tela, coisou. Vou ter que sair, produção. Dá um grito aí, pede pra ele esperar um segundinho. Ó. Que bonito. Bom, gente. Eu acho que... Vou tirar o auto-ataque. Eu acho que foi isso que eu mostrei tudo. Né, amor? Falei tudo. É um jogo bem interessante. Não é pesado. Ele roda bem no telefone. Não pesa. E... O que mais? Também não precisa de cash pra você ficar forte. Você consegue ficar forte só. Com o dinheiro do jogo. Claro que se você pôr dinheiro, vai ficar mais forte ainda. Mas é isso. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo. Compartilhe em todas as redes sociais. Ai. Quase caí. Quase deixei cair. E não se esqueça. Se inscreve no canal.